Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, como veem no título, são 5 produtos de marca branca que compro e recompro e que na realidade estão a um excelente preço. Qualidade de preço, certamente que não encontraremos mais baixo e é um preço, portanto, amigo, assim como a própria qualidade, de excelente qualidade. São produtos de marca branca que existe à venda em hipermercados, hipermercados onde os produtos da sua própria marca acabam por ser baratos face a produtos de outras marcas que não sejam de marca branca, consideradas as marcas brancas, as marcas que são as marcas dos próprios hipermercados. E disso, utilizando esses produtos, realmente gera alguma poupança e quem não gosta. Todos gostamos, todos queremos e tentamos ter, às vezes não são fáceis de encontrar, apesar de serem de hipermercados conhecidos, não são fáceis de encontrar porque nem todos os hipermercados têm. Mas, se tiverem alguns destes produtos nos vossos hipermercados, comprem e testem e verifiquem que a qualidade e o preço não pode haver melhor e que não podem deixar de os ter na vossa casa. Por isso, vamos começar com um produto que é do Aldi. Do Aldi temos este produtinho que é um gel de depilação, um gel de depilação com gilete. É um gel sensitivo que tem aloe vera e vitamina E e que tem 150 ml e o seu preço ronda-os 1,5€. Normalmente, eles até fazem uma promoção que trazem dois agregados, portanto, de cada um de 150 ml e está aproximadamente por 2€, 2,5€, dependendo da época. Mas, sozinhos, ele custa 1,5€, 1,70€ e são muito bons. Este 150 ml dura para imenso tempo, para além de fazer uma depilação excelente. Eu uso na depilação nas axilas e na perna, portanto, do joelho para baixo e a minha pele fica lisa, fica hidratada, fica bonita, não tendo qualquer alergia, nem fazendo qualquer alergia ao produto. Aqui tem uma boa sugestão e certamente que eu já encontrei vários, porque eu vou-vos fazer exatamente um vídeo com os géis que mais gostei de marca branca de depilação e este está lá para vocês terem uma noção de que tão bom que ele é. Biocura Aldi. Depois da marca Lidl, temos da Cyan, Menthol Food Spray, que é um spray desodorizante para pés com aroma a menthol. Excelente, ele diz que tem uma proteção 24 horas contra os odores e até contra o próprio suor, a próprio pé que tem aquela transpiração excessiva. Aqui tem um bom produto, não chega aos 2€ e encontra-se no Lidl. Ele tem 200 ml e eu gosto, aqui em casa todos gostam, para terem uma ideia, usava Dr. Schultz, passei a usar Babaria e agora estamos a usar só este. Portanto, aqui tem uma boa opção, se tem odor, se tem o pé com excesso de transpiração em termos de umidade, aqui tem um bom produto. Um outro produto, destes eu já usei vários, destes dois, este foi a primeira vez que usei, já voltei a comprar, é um gel de higiene íntima da marca Oxã, em que tem a Mamelis Bio. O Mamelis está nos primeiros ingredientes da embalagem, tanto tem água, tem sódio, tem óleo de coco, glicerina e logo de seguida a Mamelis Bio. Tem um cheirinho bastante agradável, bastante suave, portanto, eu depois não acabei, ao ter uma Mamelis Bio nos primeiros ingredientes, significa que tem uma grande concentração desse ingrediente e ele é muito, muito bom. Ele não faz qualquer tipo de alergia nas partes íntimas, ele, pelo menos a mim, não fez. Tem um cheirinho agradável, é suave, é gentil com a zona íntima e aqui tem um produto que não chega aos 2€. Tem Pampo, doceador, o que se facilita na hora de retirar o produto e diz que é um gel testado ginecologicamente. Portanto, aqui tem um gel de higiene íntima por 2€ e traz 200ml. Agora, um outro produto, que é dois em um, mas é da mesma marca e só tem aromas diferentes. É da marca Mini Preço, da marca Bonté, que é a marca que se comercializa no Mini Preço. E aqui tenho um desodorizante, que é o Atopic, que a Mónica me enviou para testar, já acabou e eu adorei, adorei. 100ml, mais nada, adorei. Custa 1€ e 10, mais ou menos. E então, acabei por comprar este, da mesma marca, que é Satan Care, que é para axilas suaves e hidratadas, 48 horas. E gostei igualmente, não fiz alergia. Este diz que é hipoalergênico e é para peles atópicas. E este diz que era para peles sensíveis e depiladas, axilas suaves e desidratadas. Gostei imenso. Não fiz qualquer tipo de alergia. E como este eu ainda usei para parte do verão, que a Mónica mandou-me no verão, este tenho estado a usar no inverno e adorei. Já comprei mais, já repus, não consigo repor este, porque os meus mini preços perto de casa não têm o Atopic, mas têm este. Já voltei a repor e este já está acabado também, dois que acabei, mas que são para peles sensíveis. Portanto, peles que tenham alguma exceção, quando depiladas ficam desidratadas e até no seu dia-a-dia têm tendência a ficar avermelhadas, a ficar com a sensação de comechão, a sensação de ardor. Ambos, ambos os produtos são para pele, a tópica para pele sensível, pele que seja realmente com alguma tipicidade diferente da habitual, em que os outros desodorizantes são mais, como é que direi, intensos e possam, na realidade, gerar essa sensibilidade na pele. Ambos são 1,10€, mais ou menos, cada um, e não têm álcool e são antiprespirantes. Portanto, adorei, mini preço, aqui têm duas opções, eles têm, se não estou em erro, 5 opções diferentes, mas eu tenho medo de testar mais as outras. Estas duas, realmente, eu gostei imenso, não vou usar mais nenhum da marca, porque estou a ver que as outras da marca são realmente, se calhar, um pouco mais intenso, uma proteção um pouco mais intensa. Eu não necessito de tanta proteção, mas sim de algo que seja mais gentil, mais suave para a minha pele. Para terminar, temos também, ainda da parte íntima, pesos diários para a zona íntima. E eu tenho estas duas caixas, assim, olhem para as caixas, este é do Pinho Doce, este é do Continente, ambos trazem 30 unidades, ambos são de, este é da aloe vera, que diz na própria embalagem, e a do Continente é da aloe vera e camomila. São muito, muito semelhantes, se não iguais, o preço é exatamente a mesma coisa, 1 euro e qualquer coisa, não chega a 2 euros, está às 30 unidades, eles atrás são assim. De lado, têm ambos as mesmas, quase as mesmas formulações, o do Continente diz que é com a aloe vera e camomila, mantém a pele fresca, sem odores todo o dia, e é uma forma anatómica respirável. Aqui, a do Pinho Doce diz que, para peles sensíveis, tecido extra suave, com o extrato de aloe vera, que ajuda a prevenir as irritizações, e núcleo flexível adapta-se melhor aos contornos do corpo, núcleo interior, em particular, com partículas super absorventes, absorve a umidade e ajuda a controlar o odor, e transpirável, e transpirável, permite uma contínua oxigenação da pele. Portanto, por palavras, o mesmo produto. O que é que eu vos posso dizer sobre isto? Posso dizer que eu usava o do Pinho Doce, e deixei de, não usei tantas embalagens, não sei quantas, mas, que deixei de o ver no Pinho Doce. E, ao ir ao Continente, encontrei a embalagem, que é exatamente igual, ela abre-se da mesma forma, esta é do Continente, e esta é do Pinho Doce. Portanto, do Pinho Doce é o verdinho, o do Continente é o rosinha, são exatamente iguais, tamanho, espessura, e agora vamos abrir, um, e outro, exatamente iguais, por dentro, então, por dentro, é sem tirar, nem pôr, exatamente a mesma coisa, a mesma coisa, mesmo tamanho, tudo, tudo igual. Tem exatamente o mesmo preço, mais cêntimo, menos cêntimo, deixa eu apelitar fora, que já abri, mais cêntimo, menos cêntimo, eles têm exatamente o mesmo, tem o cheiro, com o tamanho muito, muito suave, quase imperceptível, mas tem cheiro, este, o rosinha, tem um cheiro, tipo desodorizante, e este tem um cheiro, mais de aloevera, aqui tem a mistura dos dois, lá está a caminila, com a aloevera, e este aloevera, e eu gostei imenso. Isto, para que é que é? Isto são pensos higiênicos diários, são bastante curtinhos, é só mesmo para apanhar a zona da cueca, eu sei que há ginecologistas que dizem que não se deve usar pensos diários, tendo em conta de quem entra numa menopausa, por vezes tem pequenas perdas de sangue, ou até mesmo determinado tipo de sensação íntima de que vai perder xixi, que está com a sensação de que vai perder xixi, e isto é uma mini proteção para quem está a sofrer desse facto. Não estou aqui a incentivar a usarem pensos diários, estou aqui a dar-vos uma alternativa, uma sugestão de que quem precisa de usar, realmente e de quem gosta de usar, tem aqui uma boa opção de mercado, com 1€ e pouco, não chega a 1,5€, cada embalagem tem 30€ que dá para um mês, e que tem ambos o mesmo produto cá dentro, e penso que mais centíme, menos centímeos também em termos de preço são mais ou menos a mesma coisa, quem não encontrar no Pinho Doce, encontra no Continente, e é um bom produto, é um produto bastante económico, e que dá imenso jeito à mulher que tenha realmente a necessidade de usar. Ele é um bom produto, ele camufla muito bem qualquer tipo de odor que se tenha, ele é respirável, ele é ergonómico, ele adapta-se muito bem a qual tipo de corpo, a qual tipo de cueca, portanto, é um bom produto. Assim sendo, espero que tenham gostado destes 5 produtos, que de marca branca, para mim, têm feito as delícias, e que ultimamente, têm falado tanto dos produtos de marca branca, eu quis deixar aqui mais 5, que certamente encontraremos muito mais, 5 que têm a ver com cuidados, ao fim e ao cabo, de corpo, e que são económicos, acessíveis, e práticos de serem usados. Portanto, se gostarem deste vídeo, continuem aí desse lado, para encontrar a série 2, dos produtos de marca branca, um beijo, um beijo no vosso coração, e não se esqueçam de deixar na caixinha de informações, o que é que acham destes produtos. Um beijo, um beijo no vosso coração.